Vem o tempo, e se você não vem, você não vai ter nunca, né? Agora, agora sim, eu vou chamar o nosso celebrante de hoje para dar a vida comigo desta novena e depois iniciar essa missa com a equipe litúrgica. É uma felicidade tê-lo conosco, eu já tive o prazer de almoçar com ele. Vem aqui, Padre Robson, por favor, salva de palmas. Amados irmãos e irmãs, quero agradecer mais uma vez, Padre Robson, por estar conosco. Foi um prazer de almoçar, ele que agora mora na nossa diocese, está namorando com o bispo, que faz um trabalho maravilhoso de missão, que Deus abençoe sempre a sua missão, conte com as nossas orações, o povo do amor, e eu falei, vamos tentar. Quem não tenta, não consegue, na verdade, aqui está. Não tem, não tem, não tem certeza, mas, Padre Robson, por favor, falam uma palavrinha para a nossa diocese. Boa noite a todos. Boa noite. Tomado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui presente, obrigado pelo convite, realmente agenda pesada, mas, na eternidade, a gente tinha um ditado que dizia assim, que carro pesado é que canta bonito, ou seja, é que canta de boi, né? Quanto mais pesado, mais bonito é o som, e por isso também mais serviço, tendo, mais alegria à vida, viu? Obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos pela acolhida agora, amor. Deus nos abençoe. Depois come, eu não estou mais trazendo conosco, e continuamos a brincar. Vamos lá, Padre, dá a peça comigo desta novena, e você permanece aqui, a equipe, depois desta bênção, pode se dirigir à porta central da nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Deus está mesmo. Por exceção da Virgem, Mãe de Sion, Glorioso São José, abençoe-nos o Deus como glorioso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Agora vamos ficar em frente à imagem do Bom Jesus, a imagem original, estender as nossas mãos e cantar o hino do Bom Jesus. Levante as suas mãos, muita fé e devoção, cante com força. Eu levante os meus olhos buscando os montes de onde virá, ajuda e consorro em que guardará, se o pau me cercar, quem vai ser o meu defensor. Por isso eu faço a minha oração, peço sua ajuda na minha visão, coloque, Senhor, seus olhos em mim e mostre teu imenso amor. Ele é o caminho, verdade e luz, o meu socorro, Senhor, com Jesus. Ele é o caminho, verdade e luz, o meu socorro, Senhor, com Jesus. Senhor, com Jesus, tem de piedade de nós. Por favor, equipe já está lá, por favor, dê uma santa missa. Podem sentar com as irmãs. 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 Nesta noite, celebramos o sétimo dia da novembro em comor ao Senhor, com Jesus de Arjá, pedindo sua valvosa proteção e que de nós tenha piedade. Após a fundação da vida da paróquia, o Evangelho prosperou nas terras do Bom Jesus por meio da ação ministerial de numerosos, valorosos e zelosos pastores, sacerdotes, sacerdotes empenhados na salvação das almas, abraçados pela devoção à Virgem Maria e ao Senhor, como Jesus de Arjá. Dentre estes, destacam-se dois que, por suas heróicas virtudes e grau elevado de santidade, caminham para o reconhecimento de tais virtudes, cuja memória se celebrará nos altares da Santa Mãe Igreja. O servo de Deus, padre Pelágio Salver, sacerdote vileitorista, que exerceu o vicariato desta paróquia entre 1916 e 1918. E o bem-aventurado padre Eustáquio Bono Lixó, da Congregação dos Corações, que durante seu paróquia na cidade de Boá, era também paroco de então distrito de Arjá. Hoje, em especial, suplicamos ao Senhor, como Jesus, uma bênção especial sobre os jovens e adolescentes, pedindo ao divino Redentor que guie no bom caminho a vida destes que agora iniciam sua caminhada de fé, para que sejam protegidos das ciladas do inimigo no mundo atual, resguardando sua pureza e sua disposição em servir a Deus por meio da Santa Mãe Igreja. Participemos devotamente e piadosamente desta novena e também desta Santa Missa. Preside a Santa Missa o reverendíssimo padre Robson de Oliveira, sacerdote propagador da devoção ao Divino Pai Eterno, que está em missão na Diocese de Mogi das Cruzes. Com alegria, louvemos o Senhor com Jesus, cantando. Música Música Amém. 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 close a mão no coração e vamos auxiliar o lugar de perdão e misericórdia sobre nossas vidas, para bem celebrarmos estes santos mistérios. Senhor Jesus, ó Deus de bondade, dos nossos pecados, em dignidade. Senhor, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós. Senhor Jesus, ó Deus de perdão, dos nossos pecados, em dignidade. Senhor, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Senhor Jesus, ó Deus de bondade, dos nossos pecados. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. O reino de pavão, o coração, Pai eterno, rico em bondade e misericórdia. Tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louve-nos o Senhor. Louve-nos as alturas e faça até nós, homens, do rei amado de todos. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa indesgotável bondade aqueles que nos imploram e se gloriam de nos ver como criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive reino da unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Refésios Irmãos, eis, pois, o que eu digo e adesto no Senhor. Não continuem a viver como vivem os pagãs, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem Ele que ouvisteis falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando a vossa existência passada, despojai-nos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso Espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo criado a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Falça em antiga... Avinha. Amém. Tchau. E aí O que é o nosso céu? Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos Tudo que tira a nós, os nossos caras Não mais queremos mudar o nosso espírito Mas a nova direção nós contaremos As grandezas do Senhor e seu poder O Senhor, eu adorrei por lá dos céus Onde o Senhor pintou as nuvens lá dos céus E as portas das alturas pesarem E deixou ver-lhes uma data que alivou O Senhor pintou as nuvens lá dos céus O Senhor pintou as nuvens lá dos céus O homem se nutriu no просто anjos E mandou-nos no alimento, vem na abundância Alguns r집os para a terra repetir A morte em seu braço conquistou O Senhor que vai comer o pão do céu O Senhor que vai comer o pão do céu O Senhor que vai comer o pão do céu Que tera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito Quando nós sentávamos junto às panelas de carne E comíamos pão com partura Porque nós trouxestes a este deserto Para matar de fome a toda essa gente O Senhor disse a Moisés Eis que farei te ouvir para vós o pão do céu O pão sairá diariamente É só recolherá a porção de cada dia Afim de que eu ponha a prova Para ver se anda ou não na minha lei Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel Diz eles pois Ao anoitecer comereis carne E pela manhã vos tratareis de pão Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus Com efeito A tarde veio um bando de codonizes E cobriu o acantamento E pela manhã formou-se uma camada de orvalho Ao redor do acantamento Quando se evaporou o orvalho que cairá Apareceu na superfície do deserto Uma coisa miúda Em forma de grãos Fina com uma geada sobre a terra Vendo aquilo Os filhos de Israel disseram entre si Que isso? Porque não sabiam o que era Moisés escondeu-lhe Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O homem não vive somente de pão Mas vim de Tua palavra E sai da boca de Deus Aleluia 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 Glória ao vosso Senhor. 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 Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem tem a mim não terá mais fome e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Uma salva de palmas à palavra do Senhor. Quem puder pode sentar-se, hoje nesse sétimo dia, quando nós nos preparamos para a festa na próxima terça-feira, ao bom Jesus de Arrojado, uma festa antiga, de uma aparição antiga, onde Jesus demonstra a sua misericórdia àquele povo que encontrou a sua imagem, e onde toda essa cidade cresceu, nós nos alegramos, porque Jesus, vergonha e irmã, na sua paixão apresentada nesta imagem, mostra-nos também o extremo amor de Deus pela nossa vida. Santo Afonso Maria de Ligório, celebrado ontem, fundador dos missionários redentoristas, doutor da igreja, contemplava por muito tempo o nosso Senhor crucificado, E ele chegou a dizer, Deus, se é impacito e amore pervai. Dio, se é impacito e amore pervai. Deus se enlouqueceu de amor por nós, ao ponto de permitir que o seu Filho amado vos entregue para assaltar a nossa dívida com o céu, para nos tirar do pecado, para redimir nossas culpas e para nos fazer criaturas novas nele. O amor de Deus, vergonha e irmã, por mim e por você, é se medir. A divina misericórdia do Senhor, que emana, inclusive, de suas próprias chagas, vem transformar a nossa vida numa vida plena, cheia de sentido, cheia de graça, cheia de sua bênção. Para que nós não sejamos mais presos, amarrados, ao pecado e à morte, mas vivamos sob a luz da sua graça, na esperança do céu. Não é bonito? Todas essas leituras aqui, nos mostram exatamente isso. A primeira leitura nos mostra um povo no deserto, murmurando contra Deus. E não foi uma nem duas vezes que fizeram isso. Muitas foram as vezes em que murmuraram contra Deus. E murmuravam em que momento, meu irmão e minha irmã? Na hora da carência, da caristia, da dificuldade. Quando queriam e não podiam ter. Quando lhes faltava e não conseguiam. Assim como muitas vezes, nós podemos duvidar, ou até murmurar, quando nós passamos por sofrimentos, por dor. Quando nós somos mal tratados, injustiçados. Quando nós experimentamos a morte de alguém querido, amado, de uma maneira trágica. Podemos correr um risco de pecado. Imaginando que Deus não devia ter feito isso. Porque é que eu me rezo tanto. Tenho que passar por esse sofrimento. Naquele tempo, e o Evangelho vai dizer do tempo da ignorância. Ou seja, não é o tempo da plenitude. Por isso é chamado assim, o tempo da ignorância. Naquele tempo, eles compreendiam desse modo as coisas. E o Senhor, assim mesmo, se mostrava paciente. Veja que, esse é um dos momentos. Passavam fome, tinham dificuldade, começavam a falar, como é bom, se a gente tivesse morrido lá no Egito, na paz do Senhor, mas comendo cebola e carne. É bom também, né? Cebola e carne. Não é bom. Como seria bom, se a gente tivesse morrido, comendo cebola e carne. Essa murmuração contra Deus, por que que o Senhor veio nos fazer morrer aqui no deserto? Quando passavam sede e dificuldade, o Senhor também lhes deu água, e mesmo assim, até, até o libertador, Moisés, duvidou. Tanto que o Senhor disse, se você acredita, pega seu cajado, bate aí, com ele nessa rocha, e dela sairá a pedra. E ele questionou o Senhor. Bate. E aí ele bateu, e da rocha, saiu água. Para todos. Mas por causa desse pecado, de não confiar em Deus, ele não pôde entrar. na terra prometida. Bem, mãe e irmã, no que nós ouvimos hoje do êxodo, o Senhor manda para eles o quê? Para saciar a fome. Mã. Mã. Aquela pipoquinha, que caía no orvalho, como pigrãos, que alimentavam o povo, na manhã, e no final da tarde, mandavam, codorma-se. E assim, o Senhor nos testou, para ver se eles confiavam nele. não devem guardar. Não devem ajudar. Mas confiar na minha providência, porque eu cuido de vocês. Aqueles que guardaram, ali não está dizendo não, mas a palavra de Deus diz, aqueles que guardaram, a comida se perdia, amanhecia ou amanhecia, cheia de bichos. O tempo todo, o Senhor nos chama a confiar nele. e nós deita murmuramos, reclamamos. Porque existe dentro de nós, um vazio muito grande, que nos faz, sempre achar, que precisamos, demais. Lembra quando São Paulo, reclamava das suas dores, das suas fraquezas, humanas, dos seus pecados interiores, ele chama esses pecados, diz filho, na carne, e o Senhor diz a ele, no meio da oração, a ti basta a minha, graça. Vamos repetir? A ti basta a minha graça. Sim. O Senhor vem querendo, que nós confiemos nele, desde os tempos de outrora, e vem mostrando, que ele é um Deus fiel, mesmo com a nossa infidelidade, que ele é um Deus paciente, mesmo com a nossa fraqueza, e pecado constantes. São Paulo escreve aos efésios, na segunda leitura, falando da criatura nova, que nós devemos abraçar, pela força do Espírito Santo, em Cristo Jesus, que por nós, sofreu, morreu, mas também ressuscitou, para que sejamos homens e mulheres, segundo o Espírito, e não homens velhos, segundo a carne. que é somente nele, que nós podemos ser criaturas novas, somente por Cristo, e em nossa fé nele, nesse amor, total, é que nós podemos ser realmente salvos, e vivermos neste mundo, com alegria, felicidade, um ao céu que espera, por cada um de nós. Mas é preciso que nós vençamos, esse lado ruim, que nós temos. Todos nós temos um lado ruim, e por mais santo, que nós queiramos ser, irmã e irmã, nós sempre teremos dentro de nós, essa força, que tentará, nos rebaixar, no grau de filho de Deus, que tentará, nos tirar, a luz de Deus em nossa vida, que tentará, nos afundar, na lama, da morte e do pecado, que nos tentará, para que nós murmuremos, contra Deus, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da perda, essa força está aí dentro de você, é o carpetinha, é o diabinho, te falando, ao lado aqui, o tempo todo, e tentando te afastar do Senhor. para que nós sejamos criaturas novas, nós devemos confiar em Deus, na sua providência, confiar em nada acontece, em nossa vida, sem que Ele permita, o Senhor muitas vezes, permite, até mesmo, que o mal aconteça, para que nós sejamos provados, em nossa fé, em nossa paciência, em nossa submissão, à sua soberania, quantos de nós passam, passam nessa prova, quando você passa, pela dor na sua vida, e é provado na sua fé, você passa bem, você louva, você rebola a sua fé, você sente a presença do Senhor, mesmo na dor, na perda, no sofrimento, ou você simplesmente ignora, ai, que nada de Deus, nada, aquele povo lá do barco, estava certo, aqueles pagãos lá, na Ufanda, estavam certos, aquele pessoal, que me falou, que eu fico perdendo, meu tempo em igreja, que estavam certos, olha aí, o fulano morreu, desse jeito, nunca que isso, deveria ter acontecido, eu fui uma pessoa, sempre boa na vida, sempre busquei amar a Deus, fui sempre correto, correta, e o Senhor, permitiu, que esse mal, acontecesse, na minha vida, é nessa hora, meu irmão, irmão, que o Senhor, prova, de que estrutura, você é formado, formada, quem é você, é filho, ou é um padrão, você é de Deus, ou não é, sua fé, é firme, ou é uma fé, de conveniência, ou de momento, ou de louvor, somente, naquele momento, em que está tudo bem, homem novo, criatura nova, formatado, moldado, segundo Cristo, isso só vai acontecer, quando nós, realmente, tomarmos, nossa cruz, nossas dificuldades, confiarmos, e confiarmos, a Deus, a Deus, e deixar, que Ele conduz, a nossa vida, numa contínua, conversão, do louvor, na ação, de graças, porque, não existe, tormenta, que dure, para sempre, nem tempestade, nem dor, nada, meu irmão e minha irmã, dura para sempre, mas, enquanto está ali, enquanto, estamos vivendo, mostremos, que somos fiéis, que estamos, com Deus, que nós, nunca, deixamos de confiar, e nunca, murmuremos, o povo lá, murmurava, e mesmo assim, Deus ainda, dava maná, mandava, condornas, todo o fim de tarde, mas, não podemos, murmurar, porque, nós conhecemos, uma verdade, que eles, não puderam, conhecer, que é Cristo, hoje, o Senhor, veio nos dizer, esse evangelho, tão belo, e celebrou, neste sétimo dia, desta, santa novena, com Jesus, de Aronjá, Senhor, por que, o Senhor, não nos avisou, que o Senhor, estava aqui, Jesus, tinha, aproveitado, com os discípulos, e eles, ficaram, caçando ele, não acharam, Senhor, por que, o Senhor, não avisou, que o Senhor, estava aqui, Jesus, entendeu, na hora, minha irmã e minha irmã, o que, que eles queriam, porque, um pouquinho antes, Jesus, tinha, multiplicado, pães e peixes, para todos, todo mundo, comeu, e ficou, com a barriga, todo mundo, ficou, satisfeito, feliz, e eles, achavam, que estavam, com Jesus, traria, para eles, pão, todo dia, peste, todo dia, por isso, procuraram, Jesus, e Jesus, vai dizer, o que, vocês estão, me procurando, não é, por causa, do rei, da palavra, que eu, aproximo, de vocês, da verdade, do evangelho, que eu, mostro a vocês, mas, porque, vocês, querem, de evangelho, busquem, o alimento, verdadeiro, busquem, o pão, que desceu, do céu, ah, nossos pais, é, comeram, o pão, que desceu, do céu, lá, com Moisés, o maná, não, agora sim, vocês, tem um pão, verdadeiro, pleno, porque, aquele tempo, era o tempo, da ignorância, e, vocês, agora, estão, no tempo, da redenção, eu, sou, o pão, vivo, que desceu, do céu, e, como, deste pão, não, terá morte, mas, viverá, para sempre, o pão, que eu dou a vocês, é, verdadeira, comida, minha mãe, minha irmã, ainda assim, eles, não entenderam, e, nem era, para entender mesmo, o Espírito Santo, ainda, não tinha, descido, sobre eles, Senhor, dá-nos, desse pão, é, claro, que eu quero, esse pão, para e, pensa, meu irmão, e, minha irmã, é, como, a conversa, que ele teve, com a Samaritana, se, você, soubesse, quem é, que está te pedindo, água, ele, falou, para a Samaritana, lá, no moço de Jacó, e, o dom de Deus, se, você, conhecesse, o dom de Deus, e, quem é, que está te pedindo, de beber, você, pediria, para ele, e, que te daria, água, viva, que joga, para a vida, eterna, aí, aquela Samaritana, falou, Senhor, dá-me, essa água, eu, não quero, mais, ficar, voltando, aqui, nesse poço, no primeiro, momento, todos, nós, teremos, mesmo, aquilo, que traz, para nós, felicidade, completa, aquilo, que preenche, nosso coração, para ele, nunca mais, se esvaziar, no momento, meu irmão, em mim, ou se tivesse, uma coisa, que eu pudesse, comer, para uma vez, só, e não mais, ter fome, ou se eu tivesse, uma coisa, que eu pudesse, passar no rosto, e não desse, uma ruga, aí, nossa senhora, que trembão, não é, gente, imagina, um negócio, que eu entrasse, ali, numa piscina, e nunca mais, envelhecesse, imagina, uma coisa fácil, rápida, nossa, como seria bom, se eu pudesse, alcançar, Senhor, me dá, me dá, desse pão, que eu não quero, mais comer, eu não quero, mais ter fome, Senhor, me dá, dessa água, eu não quero, mais ter sede, eles, não compreendiam, só depois, e nós, agora, podemos, entender, ele, é o pão vivo, descido do céu, quanto mais, eu tenho Jesus, dentro do meu coração, quanto mais, eu me alimento, dele, na minha vida, quanto mais, eu coloco o Senhor, no meu caminhar, no meu dia a dia, mais feliz, eu sou, mais completo, eu sou, quanto mais, eu vejo, da água, que ele me oferece, da sua bênção, do Espírito, que ele, faz, emanar, a minha vida, mais saciado, eu sou, Jesus, quer isso, de mim, diga, sim, a mim, a minha palavra, ao meu amor, e você, será uma pessoa, cheia de vida, e ainda, viverá, para a eternidade, sabe, o que é o reino dos céus, é Jesus, o reino dos céus, vergonha minha irmã, é Jesus, reinando na minha vida, não é reino, que eu começo, depois que, eu deixar meus olhos aqui, não, é o reino, que eu começo, a viver aqui, e me leva, para a eternidade, para o céu, que eu já estou esperando, e me preparando, para ele, desde sempre, é deixar Deus, ser Deus, na minha vida, é confiar, sem, te turmear, é não, ficar em cima, do muro, é não, deixar, que esse mundo, diga para mim, quem eu sou, ou, quem eu, deveria ser, quem me julga, é Deus, quem sabe, na minha vida, o Senhor, que solta meu coração, mais do que eu mesmo, posso soltar, é esse Cristo, que vocês aqui, vêm, e beberam, que sofreu, e morreu, não foi à toa, foi por você, foi por mim, e toda vez, que eu pego, eu aumento, as suas feridas, toda vez, que eu erro, na minha vida, conscientemente, eu faço, ele sofrer, um pouco mais, por mim, porque ainda, não entendi, seu amor, porque ainda, não assumi, sua redenção, porque ainda, não me entendei, verdadeiramente, da sua palavra, hoje, você lembra, 17 do dia, sem mais, perguntas, só quero dizer, a você, irmã e irmã, deixe Cristo, tomar conta, do seu coração, sinta o amor, de Jesus, por você, pessoalmente, sinta, Jesus, que toma conta, da sua vida, e para o qual, tudo vale a pena, e para o qual, eu encontro sentido, para tudo aquilo, que acontece, ou aconteceu, ou vai acontecer, na minha vida, é por ele, é com ele, e é para ele, que eu fico, que o senhor, esteja sempre, no seu coração, e tenha sentido, a todos os seus passos, não deixe o sofrimento, de um ser maior, que você, porque ele, já sofreu por você, mas sinta, a alegria, da sua força, e da sua graça, e do seu amor, e do seu amor, como a conta, da sua vida, quer transportar, em você, para a sua família, onde quer, que você esteja, para que você, se mostre, cada vez mais, digno, e digna, das suas promessas, amém, amém, e assim seja, amém, creio, e Deus Pai, Todo-Poderoso, criador, nos céus e na terra, e em Jesus Cristo, seu único, filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu, da Virgem Maria, avesceu, do encontro de lágrimas, foi crucificado, o morto e o securado, cresceu a nação dos mortos, avesse situou, o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado, na direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do nome da igreja, do nome dos filhos e dos mortos, creio do Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, hoje nós rezamos pelos jovens, quem tem medo de 90 aí, é que a mão, por favor, que beleza, todos os jovens, quem tem medo de 90 anos, tem mais 90 anos, quem tem medo de 90 anos, é que a mão, por favor, todos os jovens, então, que beleza, vamos rezar pelos jovens, para você que é jovem, reza pelos jovens da sua casa, tá, eu quero que você pense, na juventude, você que está aqui, é jovem, coloca a mão no seu coração também, faça a sua oração, vamos pedir que o Espírito Santo, toque sempre no coração, de nossos familiares, dos nossos jovens, para que eles, acolham bem a palavra do Senhor, para que alcancem bênçãos em suas vidas, e experimente Jesus, na sua divina misericórdia, enquanto o Padre, e essa, você vai pensando, aí no jovem, para o qual você quer, que essa bênção se dirige, Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, fazia dizer, sobre estes, vossos fiéis, e todos os jovens, que colocamos, nessas intenções, que agora apresentamos a vós, o Espírito, da Sagrada bênção vossa, prepare-me, Senhoramente, para a vida espiritual, para que se fortaleçam, com o vosso amor, e consigam sempre, seus intentos, louvando-vos, bendizendo-vos, e agradecendo-vos, sempre, por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco, vive e deita, na unidade, do Espírito Santo, Amém, Amém, vamos, trocar a comenta, você que vai ajudar, eu vou, ele vai, eu acho que é o Senhor, para ele, achar uma razão, para mim, então, canta aí, enquanto eu vou agora, comenta, só jovem, a lobo, chuva de graça, chuva de graça, pegando o amanhã, chuva de graça, e me ar, verão, o mar, a chuva de graça, Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que essas nossas ofertas, a oferta da nossa vida, sejam aceitas e acolhidas por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que ele fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem-vindos, unindo a nossa voz, a voz dos anjos e dos santos, todos no céu, para dizermos com fé. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, do céu e da terra, proclam a vossa glória. Ó Pai, Vós que sempre quiseres ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o Vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Nosso Senhor, Jesus Cristo. Mandai o Vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, tomou nas mãos o cálice com o vinho, deu graças novamente ao Pai, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e procuramos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta da vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebeis, ó Senhor, a nossa fé. E quando recebemos como envio o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una com o seu corpo, para sermos um só corpo em seu amor. O Espírito nos una com o seu amor. Para proteger em vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia revolvando a esperança de chegar junto a vós, a vossa paz. Caminamos na estrada de Jesus. Para o vosso ser, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Pedro Luiz, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu revo. Caminamos, ó Pai, na vossa igreja, esperamos entrar na vida eterna, com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abre as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, Cláudio Massal, Chitsuka e também José Francisco dos Santos. E todas as intenções pelos falecidos aqui colocadas sobre este altar, bem como aquelas que agora apresentamos espontaneamente. A todos, Pai, a luz que não se apaga. E a nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dá em força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos arrugem, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ainda de mãos dadas, livrai-nos ao Pai de todos os pares. Daí-nos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos do perigo, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o reino, a glória, a paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe em segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. A paz de Cristo nos unir. Desejo a paz de Cristo para quem está do seu lado. Já temos o Cordeiro. Amém. 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 Eis aqui, diante de vós, Jesus Cristo ressuscitado e sacramentado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada. Antes de ter uma palavra, eu te deixo a alma. Amém. 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 Oh, Jesus, maior, seu Senhor, que em nós o Senhor é para nós a salvação. Oh, Jesus, maior, seu Senhor, que em nós o Senhor é para nós a salvação. Oh, Jesus, que em nós o Senhor é para nós a salvação. Oh, Jesus, que em nós o Senhor é para nós a salvação. O Senhor é para nós a salvação. Oh, Jesus, que em nós o Senhor é para nós a salvação. 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 Senhor, que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Abençoai também estes objetos que agora vos apresentamos, Senhor da vida, para que assim contemplando os nossos mistérios da intercessão dos santos, por uma santa veneração, de vós oferecemos luz, força, saúde no corpo e na alma e desam os infinitas do céu. Abençoai também estes motores de espécies, veículos, passageiros e concedei, Senhor, que na vossa misericórdia, no poder do Espírito Santo, na intercessão de São Cristóvão e de todos os santos, possam em seus caminhos, sempre equivocados à vossa proteção, serem protegidos e guiados pelos santos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É um aviso para o que há. Reverendíssimo Padre Móviso de Alimenta. Nesta novena, nossa paróquia se alegra em receber sua luz de visita, como um bombeiro com Jesus. Obrigado. Agradecemos sua disponibilidade em estar presente e sua generosidade em servir a santa Mãe Igreja em seu ministério sacerdotal. Hoje, louvamos juntos ao Senhor Jesus de Alimenta e pedimos a Ele que continue derramando sobre sua vida abundantes bênçãos. Obrigado, Padre Móviso de Oliveira. Sua vida é um presente para nós. E por falar em presente, temos uma singela arrematação para o Senhor. Aplausos... Olha só. Obrigado, João. Obrigado. Aplausos... É, o problema é muito mesmo, viu? Só comida. Olha só, gente. Chocolate. Eu adoro, é por isso que é um problema. Misericórdia. Como eu não sei, viu, meu irmão? Obrigado. Amém. Peraí, peraí. A noitiva. Tem um monte de negócio aqui, ó. Tem que ter queijo de burro. Tem que ter queijo de burro. Tem que ter queijo de burro. A minha briga é viva, hein? Obrigado, obrigado. Deus abençoe a sua sorte. Obrigado. E eu convido, eu convido a palavra que eu sou de pé, para avisar a Maria Maria, pela vida do Padre Alves, ou pela vocação e pelo Ministério do Padre Alves. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, Padre Alves. Amém. Obrigado, transmita, amado, a Freios Freios Mar, também o meu agradecimento pelo convite. Fico muito feliz. Espero poder vir mais uma vez, ou duas, ou dez, quantas forem, aqui nessa comunidade. Só quero dizer para vocês, está aqui presente também a minha irmã, o meu cunhado, né? Também aqui o Eduardo, da Igreja na Vida Equadora, que vieram. Eu pediria para eles também uma salva de palmas, por favor. Amém. Obrigado, Deus, por estar aqui, viu? Vamos pedir a bênção final, encerrando. Isso aqui é temporada, bem, gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor. E este o céu é a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos e santas do céu, desde sobre vós, sobre vossas famílias, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou dar um viva a fraternidade inteira. Pode levar. Não é a fraternidade, não é a fraternidade santíssima, tá? Vamos lá. Eu estou meio... Eu acho que minha tuberculose não pode virar gripe, viu, Pai? Tomara. Estou meio gripadão. Inclusive, vocês pensam nisso, se vier me abraçar, viu? E aí vocês vão ganhar um vírus do Padre Ropes. Tá bom? Viva o Divino Pai Eterno! Viva o Jesus Cristo! Viva! Viva o Senhor do Bom Jesus Jerusalém! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a Maria, Nossa Mãe! Viva! Viva o Santo Pobre de Deus! Viva! Viva o Senhor do Bom Jesus Jerusalém! Viva o Senhor! Graçado de Pobre de Deus! Viva o Senhor! Amém! Viva o Senhor! Viva o Senhor! Viva o Senhor do Senhor! Viva o 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 Senhor! Parece que tem homens e verbos, né? Aí do lado aí Tem um monte de coisa, né? Partilhar com isso, eles sabem também Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Não saia, por favor O pastor chama a porta de frente Vem cá e vai lá em frente, por favor Vem cá e vai lá em frente, olha Levante sua mão, levante sua mão Vem cá e vai lá em frente Vem cá e vai lá em frente Vem cá Por isso eu faço Na minha oração Peço em sua ajuda Na minha visão Vem cá e vai lá em frente, olha Vem cá e vai lá em frente, olha Vem cá e vai lá em frente, olha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto